Olá sejam bem-vindos todos a esse vídeo tô chegando aqui no canal para mostrar que chegou encomenda para mim daí eu vim compartilhar com vocês se você gosta desse tipo de vídeo vida de consultora já se inscreva aí no canal se não for inscrito comente também caso você tem alguma dúvida em relação aos meus vídeos compartilhe se você quiser ative o sininho para todo vídeo que eu fizer novo para que você possa assistir bem gente minha comenda que chegou foi esta e já vou adiantando que é coisa é relacionado a presente de final de ano então você já deve estar imaginando o que que seja este recebido que chegou para mim e eu já vou compartilhar com vocês gente se a câmera se o vídeo ficar um pouquinho tremida porque eu não tenho aquele suporte para colocar o celular daí eu coloco só aqui é escorado em alguma coisa celular e daí fica tremendo quando eu mexo aqui na mesa aqui gente onde eu moro é no lingueiro Ceará tá aqui um clima super quente comenta aí no vídeo se onde você mora você também tá quente como aqui é na parte da tarde que agora a hora que eu tô gravando tá muito quente às vezes eu não consigo tá muito tempo aqui no local aqui onde eu trabalho porque é muito quente fica aqui do lado do sol e é insuportável calor daí comente aí se na sua cidade também tá quente como aqui no Ceará que tá um calor terrível e vamos aqui para o nosso recebido vamos ver o que foi que veio para mim pegar aqui minha tesoura para me ajudar aqui abrir a caixa aqui bem bem fechada ó já tremeu porque eu balancei aí a mesa então é assim gente eu ainda não pude comprar um suporte para fazer para colocar o celular para melhorar a qualidade do meu vídeo então a gente vai fazendo do jeito que pode eu fico sempre dando uma arrumadinha no celular e é desse jeito eu vou tentar aqui abrir com minha tesoura para que vocês vejam o que chegou para mim nesta caixa será que é o que vocês estão imaginando hein gente o que será que tem aqui dentro hein comente também gente o que que vocês estão fazendo aí de tudo por dia das crianças né que já é e agora esta semana né hoje já são dia 9 né tá muito próximo aí o dia das crianças e vocês estão preparando algum presente e se estão é com expectativa que vão vender produtos é tipo natura ou boticário eu já que já que tinha porque eu não tô muito confiante que vou vender produtos porque dia das crianças a gente sabe que o que todo mundo gosta toda criança gosta é de brinquedo então eu acho que eu vou vender um pouco se eu comprar mais brinquedo porque eu tô tendo pouca opção de brinquedo daí daí eu tô com vontade de ver aqui na minha cidade mesmo alguma variedade de brinquedo tô aqui quase fermando e abri minha caixa eu acho que tá um pouco difícil e aí como eu ia falando brinquedo eu acho que é o que todo pai e toda mãe ainda acha que vai agradar a criança a gente pode até vender produto mas misturado com algum brinquedo colocando produtos junto com brinquedo que daí sai mas se for só os produtos eu não tô com fé que vai sair cestinha só de produto não a gente essa caixa tá ruim de abrir eu já vi aqui uma parte que tá muito bem fechada porque veio de longe aí aí pra segurança mas vem muito bem fechada vou tentar colocar aqui a tesoura vai abrir aqui tô quase conseguindo abrir gente desculpa aí a demora porque deu realmente trabalho ela tava muito bem fechada e gente o que veio pra mim nessa caixa já começando aqui gente alegria de toda consultora claro que é fita plástica pra fazer lacinho bola eu tava super ansiosa por essas fitas e ela chegou bem assim numa ótima hora que eu já tô nos preparativos porque eu trabalho vendendo um lacinho para as consultoras então eu tenho que ter bem antes pra mim tá mostrando pra elas tá é pra elas poderem fazer a encomenda delas tá entendendo então eu tava super ansiosa por essa cara por essas fitas veio aqui ó um lilásinho claro com detalhe na lateral eu não tinha claro que eu pedi as cor que eu não tinha não ia pedir igual a não ser que seja uma cor que saia bastante aí eu acho que até pedi algum igual mas se não for eu não peço repetido pedi aqui essa fita de TNT rosa gente que esse dia eu vou estar mostrando um vídeo pra vocês é de como fazer um tipo de laço com essa fita TNT eu pedi também essa cor aqui gente que é um colorido floral né eu não tinha essa corzinha super amei também essa cor uma novidade né que meus cliente vai poder tá aí pedindo essas cores novas pedi essa cor tá aí ó essa cor eu já tive dela daí acabou eu pedi novamente a mesma cor porque é uma cor que tem saída pedi essa cor aqui que é um floralzinho umas flor bem pequenininho um detalhe bem bonito de flor bem delicado no total eu acho que foram dez fitas dez rolo de fita pedi essa aqui vermelho com dourado a minha tinha acabado aliás é um vinho né com dourado tenho vermelho com dourado já tenho aqui aqui é um vinho pedi esse azul também que é um azul com detalhe na lateral que se vocês já tiveram de ver eu tenho um azul que não é esse azul aqui pedi esse vermelho que é bem procurado principalmente agora pro natal né vamos procurar desse vermelho pedi o que mais? pedi esse roso que quase meus tons de roso tava acabando então eu pedi esse roso que eu não tinha dele é um roso claro com detalhezinho na lateral um detalhe mais brilhoso na lateral pedi esse pink né com o mesmo efeito desse aqui né o que muda é que um é mais claro o outro é mais escuro pedi esse azul aqui também olha que lindo esse azul eu já vi o acho que foi o Bruno de Paula fazendo cestinha e tinha essa cor de de fita tinha os laços com essa cor de fita eu fiquei só olhando observando achei muito linda e pedi igual como é lindo olha o detalhe aqui dourado e o azul aqui bem lindo tô ansiosa pra fazer uns laços com essas fitas pronto gente era isso no total de 10 fitas esse aqui eu acho que foi tipo um brindezinho que ele me deu o rapaz eu vou deixar no na descrição qual foi a loja que eu comprei essas fitas que tá dando aí pra vocês verem todas né e meninas se você tiver se vocês que costumam me comprar tá aí vendo no canal as fitas que chegou já já tá aí comendo de laços que eu vou já tá preparando pra vocês gente o vídeo foi esse espero que vocês tenham gostado deixa sua curtida aí e me conte aí o que que vocês já estão fazendo é de preparativo para o natal eu já tô super animada pra fazer as coisas já pensando no natal